E aí e fala galera beleza tamo de volta em mais um vídeo trazendo para vocês agora fdl faster than light e e vamos jogar aí eu fiz tutorial e legalzinho fazer um novo jogo aqui e tem muita coisa aqui que eu nem tô ligado aqui que eu tô ligado como é que destrói uma nova isso eu sei mas parece interessante o jogo então vamos ver se eu vou gostar tá a nave que é tudo aqui é tipo a usar um teclado aqui e tá e tranquilo só tem essa nave aqui então o modelo também deve deixar ele se botar o nome aqui aleatório E aí eu poderia colocar nome de inscrito mas né e aí e aí e aí dá para personalizar mas não faz muita diferença a gente eu vi bem pequenininho Não posso aumentar, nem diminuir. Essas armas, deve ser básico ou não? É, deve ser tudo básico. Não, não sei. Normal. Os dados que você está levando são vitais para o que restou da frota da federação. Você precisará de suprimentos para viagem. Então, certifique-se de explorar cada setor antes de partir para o próximo. Mas chegue na saída antes que a frota. Rebelde, te alcance. Dica, camuflagem. Tá, camuflagem impede inimigos de atirarem em seu nada. Ou carreguem as armas. Além disso, ela aumenta a invasão base em 60. Ok? Camuflagem, eu acho que eu não tenho isso ainda. Deixar tudo carregado. Acho que eu não preciso de um. Deixa só um. Tudo bem? Tudo certinho? A gente pode ir? Tudo inexplorado. E pra cá. Direito ao sucesso. Você salta em meio ao resultado do que parece ter sido um conflito brutal entre várias naves. Destroços passam flutuando pelas telas. E você consegue ver os restos das naves moribundas ainda friscando e se separando. É difícil discernir quem eram os combatentes sem uma investigação mais próxima. Se tiver recurso, gente. Puts. Logo que você se aproxima dos destroços, uma nave mantis chega ao sistema. Talvez sentindo a presença de uma presa. Talvez para terminar o trabalho que seus companheiros começaram. Talvez para terminar o trabalho que seus companheiros começaram. Talvez para terminar o trabalho que seus companheiros começaram. Talvez para terminar o trabalho que seus companheiros começaram. Talvez para terminar o trabalho que seus companheiros começaram. Vai, 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 vai Toma Quase meia bomba A nave explode deixando uma boa quantidade de sucata reaproveitável Será? Mas também custou muita coisa pra gente também Evasão, chance percentual de que tiro os inimigos é reencionado 0% Não, achei que dá pra consertar Por que eles não estão indo onde eu quero? Será que é porque cada um tem um? Tá, posso usar S1, S2 e S3 Ainda assim não vai Ainda assim não vai Eu tô tentando Pô Acho que eu preciso disso aqui não Não, eu tô precisando de socorro Eu fui morrendo já Data pausado Você encontra a fonte de sinal de socorro Uma pequena estação de pesquisa Parece que um pequeno incêndio de laboratório fugiu de controle e ameaça destruir a estação O sistema anti incêndio não está respondendo Atracar Você emparelha a nave com a estação e corta fora a parte do casco Alguns sobreviventes conseguem subir a bordo, mas muitos outros são perdidos Um dos sobreviventes se oferece para entrar na tripulação e você deixa o resto na estação mais próxima Não sei O J Hongis O J Hongis O J Hongis Me ajudei, JOWS Como é que arruma esse oxigênio aqui? Eu não to ligado como é que arruma Será que tem que arruma algum desses aqui... Não faz sentido O J Hongs é um robô? O Jhicsons é um robô? Aqui destruiu o jeje O que é que é isso aí? Ah, eu acho que daqui não... É ignorar... Não... Por que esses caras não saem? Ah, eu acho que eu vou falar... Eu acho que eu vou falar... É o direito... Eu acho que eu vou falar... Eu acho que eu vou falar... Eu acho que eu vou falar... Quase... 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 Fora de vez... É... O que é isso? É... 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 Mas cada um tem um profissão, acho que sim né, acho que é o fórum aí mesmo. Vamos lá, interessante. Esse aqui eu vou deixar aqui, o Fernando, que não retorna. Esse aqui eu vou deixar na zero. Bobozinho, parece um... Não tem como ver aí, parece um mundo. Louva a Deus. Vamos lá. Vamos pra cá. Vamos de socorro. A nave que enviou o sinal de socorro diz, desculpa incomodar. Nossa, o combustível acabou e ficamos presos nesse setor abandonado. Pode nos dar uma ajuda. Entregar combustível. Faz isso. Esse aqui. Ah, tá aí, três ali. Ah, me ajuda aí. Muito obrigado. Não temos muito para oferecer, mas podemos compartilhar o mapa que fizemos do setor. O mapa foi atualizado. Ok. Valeu aí. Hum, o que é isso? Ah, beleza. Eles iam me pegar se eu fosse pra cá. Vamos lá. Você recebe contato imediato do povoado. Olá, viajantes. Sua nave parece estar pronta para um combate. Gostaríamos de fazer um serviço de mercenário. Vamos cantar. Alguns amigos nossos viraram liberados por causa do caos da guerra. Queríamos que você danificasse a nave delas para convencê-los de que é uma péssima ideia. Pagaríamos muito bem, desde que você não mate todos eles. Tá. Cuidado para não explodir todo mundo. Dizem eles com nervosismo assim que você chega no local. Lá você encontra a nave pirata. Assim que te veem, eles gritam com entusiasmo. O dinheiro ou a vida. Eles devem ser novatos mesmo. Puts. Vamos. Eu sei que eles já vão vir para a guerra aqui então. Ó. A gente vai destruir todas as armas aí. Como é que eu vou tirar? Porque eu não posso tirar de nada aqui. Vou ficar esperto no que destruir. Isso aqui eu acho que não importa muito. Isso aqui importa. Eu não sei o que é isso. Eu ia parar de consertar aqui porque eu não tô ligado aqui. Carregando. Bom. Mas não. Vamos lá. Ai. Eles contatos sonar 25. Você venceu! Não nascemos para isso. Não, eu vou deixar a vida ali. Ai, laser atrizada marca 2. Não faz diferença se eu só tenho energia para um mar. Vou tirar uma espécie. Seu radar revela uma base de mineração em um planeta muito abandonado. Não há forma de vida. Ok. Eu posso fazer alguma coisa nesse planeta? Que isso? Putz, como é que eu... Eu nem sabia que estava quebando aqui. Quem é que está morrendo? Não tem como eu abrir um... Um... Até tem... Vem pra cá. Vem pra cá. Não. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Como é que eu vejo... Não. Fim pra cá. Não. Eu acho que acabou, né? E o medo? Vou manter isso aqui. Não sei não, acho que está de boa ali. Eu quero um escudo aqui, acho que não é bem. E por que abrir essas portas aqui? Como é que se for? Esqueci, mas eu sei que é o jeito para apagar o fogo, porque daí perde o oxigênio. Eu estou com uma bagunça. Por que está a dizer... Pato? Como é que faz isso assim, né? Não, mas eu não... Ah, não. É, fio. O que é que é isso aqui? Esses dois palitinhos aqui. Portas. Hum. Ok. Vamos dar mais um salto para sair daqui. Até o próximo setor. Ah, eu pego... Não pego. Eu perco... Minha energia quando melhora esse salto. Você chegou ao sinal de longa distância. Quando o propulsor FTL estiver carregado, você poderá pular para o próximo setor. Hum. Você se depara com as ruínas de uma estação espacial. Ela já foi quase totalmente saqueada, mas ainda há alguns materiais que podem lhe ajudar na missão. Não tem como ver o que isso significa assim, né? Mais fácil, né? Tem uma loja aqui, né? Então eu vim até aqui de... É dessa aí, sabe? Hum... Vou aumentar a escudo. De onde é que está aí? Ok. E... Não sei se vale a pena... Ficar no nosso turno? Não. Não. O vermelho é o que? E o roxo? Os gases que constituem as nebulosas desse setor podem bloquear os sistemas da nave, mas você precisa seguir em frente. Não? Ok, né? Interessante, interessante. Como é que cura isso? É 20 minutos. Acho que tá bom. Tá bom por enquanto. É interessante, comentem aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.